Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. No meio do salão, galera vai curtir, ouvindo o paredão. Cheguei no forró e comecei a dançar, naquele balançado, dançando sem parar. E o forroseiro agita, no meio do salão, galera vai curtir, ouvindo o paredão, o sanfoneiro. E puxe um forró pegado, menina vai dançando, naquele solado. Dançando na pressão, dançado diferente. Galera vai curtir, ouvindo o paredão, o sanfoneiro. E puxe um forró pegado, menina vai dançando, naquele solado. Dançando na pressão, dançado diferente. Galera vai curtir, ouvindo o paredão. E pra cantar comigo eu chamo ele, meu parceiro Ed Cantor. Que história! Tamo junto meu parceiro, Edson Cantor. Olha, cheguei no forró e comecei a dançar, naquele balançado, dançando sem parar. E o forroseiro agita, no meio do salão, galera vai curtir, ouvindo o paredão. Cheguei no forró e comecei a dançar, naquele balançado, dançando sem parar. E o forroseiro agita, no meio do salão, galera vai curtir, ouvindo o paredão, o sanfoneiro. O toque um forró pesado, menina vai dançando, naquele solado. Dançando na pressão, dançado diferente. Galera vai curtir, ouvindo o paredão, o sanfoneiro. O toque um forró pegado, menina vai dançando, naquele solado. Dançando na pressão, dançado diferente. Galera vai curtir, ouvindo o paredão. Ah, em caça! Valeu meu parceiro, Edson Cantor. Tamo junto, obrigado pelo convite. Valeu meu parceiro, Daniel Vieira, compositor. Tamo junto, muito sucesso, meu amigo. Oh, forrosa na chão! Estourou mais um sucesso do meu parceiro, que é o GDF. Mora, Lucas, céu, Alamã, manso. Drogareza, altipano. A B, A, D, J, J, Univete, clube. E chegou o FDS, e eu tô sem dinheiro. Em 50 centavos, não dá pra ficar, bebo. Me juntei com a galera, não deu nenhum real. E com minha velhinha, o netinho tem moral. Chegou o FDS, e eu tô sem dinheiro. Em 50 centavos, não dá pra ficar, bebo. Me juntei com a galera, não deu nenhum real. Mas com minha velhinha, o netinho tem moral. Eu tive uma ideia que é sensacional. E aí, galera, bora pro forró. E aí, galera, bora pro forró. É hoje que eu gasto aposento de vovô. É hoje que eu gasto aposento de vovô. E aí, galera, bora pro forró. E aí, galera, bora pro forró. É hoje que eu gasto aposento de vovô. É hoje que eu gasto aposento de vovô. Estourou, papai! Bora, o Sobreno! Cabrolaine, pode com o Diniz. Bora, Kaique! Chegou o FDS, e eu tô sem dinheiro. Em 50 centavos, não dá pra ficar, bebo. Me juntei com a galera, não deu nenhum real. Mas com minha velhinha, o netinho tem moral. Chegou o FDS, e eu tô sem dinheiro. Em 50 centavos, não dá pra ficar, bebo. Me juntei com a galera, não deu nenhum real. Mas com minha velhinha, o netinho tem moral. Eu tive uma ideia que é sensacional. E aí, galera, bora pro forró. E aí, galera, bora pro forró. É hoje que eu gasto aposento de vovô. É hoje que eu gasto aposento de vovô. E aí, galera, bora pro forró. E aí, galera, bora pro forró. É hoje que eu gasto aposento de vovô. É hoje que eu gasto aposento da minha vô. Bora, meu parceiro Alamansu. A Cássio Felipe, bora Léo Ferreira. Matheus Lopes, Anderson Palmino. Estourou! Elton Gomes Fotografia. Bora, Mercantil do Wagner aí, ó. Estourou, viu? Real D.P. Vati. Bora, meu parceiro Alamansu. Posto Vieira. Bora, Carol dos Bolos. Real D.P. Vati. Lava Rápido, alto nível. Amazonas, açaí. Lucas, céu. Universo Clube. Barbearia, JJ. VV Variedades. Drogarias, alto plano. Mercantil do Wagner. Universo Grifis. Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem. E pra todo lugar que eu ia te enxergava em uma miragem. Eu sei que a timidez me atrapalhou, mas o litro de cana me incentivou. Eu cheguei perto, bem mais perto. E aí rolou, se eu soubesse que era bom assim, e já fazia um tempo que eu estava aí, no seu beijo. No seu beijo, no seu beijo, e se eu soubesse que era bom assim, e já fazia um tempo que eu estava aí, no seu beijo. No seu beijo, e minha boca colada na sua boca é o encaixe perfeito. Estourou, sucesso, FC Ritz. Bora, Celso, bora, Felipe. Eu te olhava todo dia e nunca criei coragem. E pra todo lugar que eu ia te enxergava em uma miragem. Eu sei que a timidez me atrapalhou, mas o litro de cana me incentivou. Eu cheguei perto, bem mais perto. E aí rolou, se eu soubesse que era bom assim, e já fazia um tempo que eu estava aí, no seu beijo. E se eu soubesse que era bom assim, e já fazia um tempo que eu estava aí, no seu beijo. E se eu soubesse que era bom assim, no seu beijo. E se eu soubesse que era bom assim, e já fazia um tempo que eu estava aí, no seu beijo. E minha boca colada na sua boca é o encaixe perfeito. E aí rolou, se eu soubesse que era bom assim, e já fazia um tempo que eu estava aí, no seu beijo. E aí rolou, 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 seu beijo. Sucesso do meu parceiro Galvinho! F.C. Ritz, bora Felipe, bora Celso. Lucas, seu beijo. Barbeari, J J. E ele deve tá se perguntando como te perdeu Não vacilou e essa loteria quem ganhou foi eu Agora ele percebe que não te satisfazia Naquelas noites frias não te aquecia Te deixou bater asas e nem percebeu E foi meu jeito carinhoso que não tem segredo É só mostrar o amor que é verdadeiro E foi meu jeito carinhoso que não tem segredo É só mostrar o amor que é verdadeiro Falar pra ele que te conquistar nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho aí no teu cancote Que você gostou e na seu amor Ele vai perceber aonde errou Falar pra ele que te conquistar nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho aí no teu cancote Que você gostou e na seu amor Ele vai perceber aonde errou Ele deve tá se perguntando como te perder Não vacilou e essa loteria quem ganhou foi eu Agora ele percebe que não te satisfazia Naquelas noites frias não te aquecia Te deixou bater asas e nem percebeu Não foi meu jeito carinhoso que não tem segredo É só mostrar o amor que é verdadeiro Não foi meu jeito carinhoso que não tem segredo É só mostrar o amor que é verdadeiro Falar pra ele que te conquistar nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho aí no teu cancote Que você gostou e na seu amor Ele vai perceber aonde errou Falar pra ele que te conquistar nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho aí no teu cancote Que você gostou e na seu amor Ele vai perceber aonde errou Falar pra ele que te conquistar nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho aí no teu cancote Que você gostou e na seu amor Ele vai perceber aonde errou Que te conquistar nunca foi sorte Foi o jeitinho do cheirinho aí no teu cancote Que você gostou e na seu amor Ele vai perceber aonde errou Que você gostou e na seu cancote Estourando os cantores viu Chama É pra tocar no paredão Chama Bora lá, Manso Manso Vieira Lucas Cel Unibets Club Barbearia em JJ Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu que só tem eu E volta pelo amor de Deus O amor teu Chatso Relojueiro Estourou Bora o Dedé Cicero do Leandro O Erwit Fernando Lanchis O Eladiguatu Bora Caleb Fernandes Matheus Lopes Bora a Risma Bora Lauriane Paloma Nascimento Estourou papai, isso é Anderson Cantor Bora meu parceiro Assis.com Bora Murilo Produtor Paredinha do Dei, paredinha preferencial Jussiê, paredinha do Liso Bora meu parceiro Cigarrinho Bora Messias Bora Jesus Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei você tava carente pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade e se sentir carente Vou lembrar da gente e me chama Vou no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu tô aí em ponto daquele jeito E faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei você tava carente pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade E se sentir saudade e se sentir carente E eu lembrar da gente e me chama Que horror Ou no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade E se sentir saudade e se sentir carente e eu lembrar da gente e me chama Que horror Ou no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor Amazônia, açaí, lava rápido do alto nível Mostro Vieira, bora Lamâncio, bora Carol dos Bolos Bora Lanterto, senta o hortifrute Bora Jundori Drogarias, altiflando, despedido motos Rui Marcas, cabro online, bora Nicassio Chama Estourou papai Essa é mais um dia desse cantor Bora meu parceiro Lucasel Alan Manso, Alan Terto Jundori, senta o hortifrute E ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é um ditado que eu já ouvi falar Igual que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar Igual que nasce torto nunca vai se endireitar 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 Estourou É pá meu filho Bora o vintinho da barra Bora meu parceiro José Paredinha do Niso Lungélico Cristina Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é um ditado que eu já ouvi falar De pau que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar De pau que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar De pau que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar De pau que nasce torto nunca vai se endireitar Estourou! Esse é Anderson Cantor! Estoura no paredão, pai! Jussê, parede do Liso! Cicero do Leandro! Bora, Fernando Lanche! Melhor de quatro, viu? Estado da água! Paredinho do Trediano! Paredinho Abusada! Paredinho do D.I. Xitorô! Sucesso é pro Ferrites! Bora Celso, bora Felipe Silva! Lucas, céu! Universo Clube! Barbeari, JJ! Drogari, exalte, plano! Tamo, Ju! E ela sabe que eu jogo sujo Mesmo assim quer entrar no meu mundo E toda cidade já sabe que eu sou cafajeste O tipo de cara que ela não merece Mas o problema é que ela não esquece Já virou rotina bater na minha porta a sete E ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo E ela é viciada no meu beijo Mas ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo E ela é viciada no meu beijo E pra cantar comigo eu chamo ele Dedé Castro! História, meu garoto! Tamo junto, meu parceiro! O Anderson cantou! É mais, mais uma da fábrica F.C. Riz, tamo junto! Olha aí, ó! Ela sabe que eu jogo sujo Mesmo assim quer entrar no meu mundo E toda cidade já sabe que eu sou cafajeste O tipo de cara que ela não merece Mas o problema é que ela não esquece Já virou rotina bater na minha porta a sete E ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo E ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo E ela sabe que eu não presto, que eu sou imperfeito Mas é viciado no meu beijô Mas é viciado no meu beijô Ah! Valeu meu parceiro Anderson Cantor, meu querido Tamo junto, sucesso é nóis, cuida! Eu que agradeço meu parceiro Dedé Castro Sucesso meu parceiro, tamo junto! E ele é diferente, levanta o poeirão Não perde um piseiro no meio desse sertão Chamando na sua bota de couro de jacaré Mora no meio do mate, chega no forró a pé E ele é diferente, levanta o poeirão Não perde um piseiro no meio desse sertão Chamando na sua bota de couro de jacaré Mora no meio do mate, chega no forró a pé Na mesa tem gelo, guarana e lé Como é que é? Aumenta o volume e adivinha quem chegou Um forrozeiro do interior Sua pegada estranha, vaqueirinha, endoidou Um forrozeiro do interior Aumenta o volume e adivinha quem chegou Um forrozeiro do interior Sua pegada estranha, vaqueirinha, endoidou Um forrozeiro do interior E pra cantar comigo eu chamo ele Meu parceiro Caleb Fernandes Estoura! Tamo junto meu parceiro O Anderson cantou Assim ó E vem comigo E ele é diferente, levanta o poeirão Não perde um piseiro no meio desse sertão Chamando na sua bota de couro de jacaré Mora no meio do mate, chega no forró a pé E ele é diferente, levanta o poeirão Não perde um piseiro no meio desse sertão Chamando na sua bota de couro de jacaré Mora no meio do mate, chega no forró a pé Na mesa tem gelo, guarana e lé Como é que é? Aumenta o volume e adivinha quem chegou Um forrozeiro do interior Sua pegada estranha, vaqueirinha, endoidou O forrozeiro do interior Aumenta o volume e adivinha quem chegou Um forrozeiro do interior Sua pegada estranha, vaqueirinha, endoidou O forrozeiro do interior Muito obrigado pela participação, meu amigo Manda e suportou Sucesso, meu patrão Esse CD vai ser estouro, se Deus quiser Já é Tamo junto Eu quem agradeço, meu parceiro Caleb Fernandes Estourou Vem com o swing do CF É ele mesmo, viu? Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma